Em noite de premiação a representantes do setor atacadista e fabricantes de material de construção, evento realizado em São Paulo, o presidente Michel Temer falou aos empresários brasileiros. Temer destacou a participação do setor na economia e na geração de empregos. Um ramo que agiliza o país, um ramo que traz desenvolvimento para o país. Quando eu vejo estes empreendedores que se reúnem numa festa para esta comemoração, eu digo, valeu a pena trabalhar pelo Brasil. Mais de 1.200 empresários participaram do prêmio que manejeia os principais fabricantes e atacadistas do setor da construção civil. Os vencedores se destacaram em avaliações de qualidade, preço, atendimento, orientação técnica e logística. Responsável por 9% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no Brasil, o setor de varejo de material de construção acumula crescimento nas vendas e na geração de empregos. Foram mais de 19 mil poços de trabalho no mês de julho. Obrigado. 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 Obrigado.